Fala gente, tô aqui um teste de voz, teste de vergonha, né, porque eu tô morrendo de vergonha de ficar falando aqui pra todo mundo ver, embora não esteja ninguém me olhando aqui na rua, né, e eu só tô indo pro meu último dia de trabalho, pois é, férias, eu estou necessitado demais. Então quais são os planos, olha só, amanhã então a gente vai fazer mercado, comprar o gás que tá faltando, pro nosso equipamento, né, pro nosso equipamento, que tem restinho ainda, e aí eu vou de carro hoje pra ver se a gente consegue dar uma geral nele, ó, tem uma água nele que tá podre, está ali, coisa mais linda, e últimos preparativos pra amanhã, né, que a gente vai organizar porta-malas e tudo mais, pra saber o que a gente vai levar, o que não vai levar, porque como é a nossa primeira aventura desse formato, a gente precisa saber, né, o que a gente vai levar. Como muito provavelmente vai ter muita coisa que a gente vai ver que não precisa no caminho, né, a gente vai descobrir isso na primeira viagem, não tem, a gente não tem como saber. a gente vai descobrir na prática se o que a gente vai precisar e o que a gente realmente não vai precisar, certo? Fechou? Mais um testezinho de carro aqui, pra testar ângulo, imagem, som, se você pegar o posto. Beleza, gente, então eu estou saindo aqui da garagem de apartamentos, não sei se aí, o tempo tá fechado, muito bem. Cara, como faz falta, né, umas férias pra gente, um ano depois, um ano trabalhado, o dia que foi trabalhado, depois de uma pandemia, depois não, estamos na pandemia ainda, estamos um pouco mais tranquilos agora, depois dessa organização com vacina, tudo mais, tá? E é isso, transitozinho. Vamos embora. Não é sexta, mas tá com cara de sextoa, né, graças a Deus. Depois, só dia 11 de janeiro de novo, a gente volta a trabalhar. Somos meros mortais trabalhadores. Como eu não sei o que falar ainda, né, espero que dê certo o nosso evento, a nossa viagem de final de ano, né, uma viagem dos faróis, expedição dos faróis, que a ideia é poder, além de curtir, relaxar muito, né, aliviar a mente da gente, né, essa correria do último ano que foi, louco que foi. Então, a nossa ideia é poder curtir, conhecer, assim, todos os faróis, que eu sou fissurado em faróis, pelo mar, pela natureza, e tem um carinha que vai com a gente, que é por aí a 2 mais 1, né, o Bernardo, ele vai, já tá mais ansioso e fissurado do que a gente, né. Então, não poder me deixar de fazer. Ele adora dormir numa barraca, né, também, e se vai ser pra ele, ele vai ser demais. E pra mim, poder estar com ele nesse tempo todo, também, é importante, né. Como eu consigo ver ele só nos finais de semana, de forma intercalada, é fundamental que eu consiga, que eu possa estar com ele agora, tanto pra mim quanto pra ele, né. E essa é a ideia. Se a gente vai conseguir chegar em todos os faróis, não sei, né, cara, mas a gente vai tentar. Ah, é porque nosso carro é um 4x2, né, ele não puxa nas quatro rodas, ele puxa só nas duas rodas da frente. Ele tem um sistema de locker ali, né, que eu posso falar um pouco sobre ele, que a gente vai testar um pouquinho ainda, porque a gente quase não testou, porque os pneus que a gente tava no carro antes eram bem ruins. E era o original ainda, né, então os freezes dele, os supros ali não eram tão bons, assim, né. E agora a gente colocou um pneu bom, né, cara. Jogo pra continental ali, a gente conseguiu botar uns pneus bem garrudos, que foi fazer um vídeo sobre isso também. E acredito que vai ser muito mais fácil, muito melhor pra nós, conseguir fazer esse trajeto aí, com esse pneu um pouco mais forte, mais garrudo. Certo. E a gente não deixou nada planejado total, assim, a gente tá pré-planejando só, né. Porque a ideia é não ter preocupação com nada, cara, é se estressar com nada. Aliviar e dar atenção, estresse o dia a dia e tudo mais. E o que a gente tá planejando, o que eu tinha planejado, foi só alguns pontos, né, com alguns faróis. Tem um farol, que eu não sei se a gente vai conseguir chegar nele, que é o Cristóvão Pereira, que ele fica bem na ponta da Lagoa dos Patos, né. Que o acesso até lá é bem intenso, então não sei se vai rolar. Não sei se vai rolar, porque lá é bem complicado o acesso. É tudo pela beira da Lagoa, não tem estrada que chega, que leva até lá. Se tem, deve ser horrível, eu nunca fui, na verdade. Só por conta de pesquisa, de estudo ali, né. Mas os outros, acho que a gente consegue chegar, pelo menos, próximo dele, né. A gente pode fazer uma fotinho, um vídeo ali, eu quero ver se eu consigo explicar sobre eles também, né. Contar um pouquinho da história que é, de cada farol. Um pouquinho sobre isso, como é que eles funcionam e tudo mais, e espero que dê tudo certo, beleza? Essa é a nossa ideia. Então, acredito que nosso trajeto ali vai levar em torno de uns dois, três dias. A gente não planejou, vai depender de como a gente vai estar. Nosso ritmo, na verdade, né. Primeiramente, a gente vai passar para o Bernardo almoçar com a mãe dele, que faz alguns dias, já que ela não vê ele, né. Então, isso para ela, ele deve ser tenso também. Então, a gente vai passar lá, aí levar a mão, a mãe dele, e depois a gente segue viagem, né, que é rumo ao Osório, que é o Rio Grande do Sul. Que aí, quando chegar lá em Osório, em Osório, no Rio Grande do Sul, a gente vai pegar para o lado do litoral. A gente não pega a via principal, que é o Freeway, né, que vai em direção a Porto Alegre. E a gente vai pegar para dentro do litoral, para o lado de Cidreira, ali. E ali a gente começa. O primeiro farol que a gente vai visitar, provavelmente, vai ser esse, né. O farol Cidreira, que fica na cidade de Cidreira. E eu vou entrar em detalhes agora, porque depois eu vou falar deles um pouquinho, né. Um vídeo para cada um, por exemplo. Se der tudo certo, né. A postura, se estou chegando, estou aqui, não sei o que se desceu. Esse vídeo a gente vai estar assistindo agora, quando estiver cruzando, eu espero que sim. E é isso. E é isso. Bom dia, gente. Seguinte, então. Vou mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Fazendo uma base, então, de... Você quer aqueles assoalhos, né. Que vai em cima dos pisos. Fininho. Não é muito pesado, bem fininho. E aí, então, eu vou colocar uns sarrafos presos aqui embaixo. Já mostro para vocês. Bom, esses sarrafos aqui, então, vão aprovizados embaixo. Para dar estabilidade e firmeza. Que eu vou transportar aqui, então, galão de combustível. Mas as coisas mais pesadas para distribuir o peso, né. Não deixar o peso só na parte de trás da caminhonete. Caminhoneta. E espero que dê certo. Que a minha ideia seja essa. Que dê tudo certo. Beleza. Aqui eu preciso fazer um recortezinho, né. Por causa dos parafusos da grelha. Lá também. E eu acredito que vai dar certo. Só que, por acaso, a gente estava entrando em casa esse dia aqui no apartamento. E algum morador estava trocando ali os pisos, né. E eu... Cara, foi muito louco porque eu estava chegando. E eu estava chegando, mas estava pensando nisso já, né. O que eu ia usar de base aqui. Para poder carregar, transportar as coisas com mais firmeza ali em cima, né. E eu passei, bati o olho e falei, pá, é isso mesmo. Fechou. Um pouquinho mais que eu não estou ficando. Falou. Música 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 Fechou. Bom, é isso aqui então, gente. Esses cortezinhos, então, são para prender os ganchos, né. Os extensores, nas bases, nos ferros. Beleza, gurizada. Fechou a basura. Vou botar uma fotinho aqui. Música Música Música